A reforma política e os direitos dos servidores públicos foi o tema do último painel realizado na 4ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Durante o debate, o advogado e ex-deputado federal Beto Albuquerque criticou a atual crise política e a falta de uma representação social forte no Congresso Nacional. Um conjunto de crises, isso é uma novidade no Brasil, já vivemos crises isoladas, mas desta feita, fruto de uma série de cenários, nós estamos vivendo uma crise moral muito grave, portanto, a crise ética e moral pautou muito a sociedade nos últimos meses. Para o juiz Marlon Reis, a reforma política é essencial para que haja maior justiça e transparência no processo eleitoral. Um dos aspectos mais importantes que é o da reforma política, que é a própria mudança dos padrões de composição dos cargos públicos eletivos. Então eu estou muito satisfeito com o que eu vi aqui, parabéns mesmo ao Fonacate. O representante da OIT no Brasil, o advogado norte-americano Stanley Gaseck, destacou a importância da negociação coletiva entre trabalhadores públicos e o governo e cobrou a regulamentação da Convenção 151 da OIT. Uma vez ratificada, uma convenção internacional da OIT seja considerada vinculante, quer dizer, que deveria ter o cumprimento do Estado-membro com o conteúdo normativo da toda a convenção, toda a norma, e não apenas em termos do cumprimento do poder judiciário, mas poder legislativo, executivo e administrativo. Quarta Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado, uma realização do Fonacate, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado.